Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e ele há de querer. E isso, você não tenha dúvidas nenhuma, gente, não tenha dúvidas nenhuma. E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, gente, vamos aqui às nossas resenhas, sem muitas delongas, né? Vou trazer uma bomba pra vocês, gente, não vai ser em primeira mão porque eles já fizeram vídeo, tá mais ou menos com uma hora, uma hora e meia que eles fizeram vídeo, falando sobre isso. Então, não será em primeira mão, né? Infelizmente. Então, Danilo Vieira e Japa Ximenez estão separados, gente. Isso. E ele fez um vídeo contando que não estão mais junto. A Japa colocou no Instagram dela, né? Uma mensagem que não teve criatividade nenhuma. Por quê? Porque essa mensagem, já vi algumas pessoas que se separaram e usaram essa mesma mensagem, né? Que iriam se separar, mas que ela sempre iria amar ele, que ele era o pai dos filhos dela, blá, 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 blá. A pessoa deve ter pelo menos criatividade pra poder fazer uma mensagem, né, gente? Pra mandar alguma coisa, uma nota. Na verdade, ela botou uma nota que se chama, né? Então, vendo isso, o que eu fui fazer? Fui ver o vídeo deles. Danilo falou que eles tinham sido de comum acordo, a separação, ambas as partes, estava tudo ok, não estavam mais se dando e queriam manter o respeito um pelo outro. A Japa falou muito de dependência, que a pessoa não deve ser dependente emocionalmente de ninguém. E isso, gente, isso ela tá certa. Isso ela tá certa. Ninguém deve colocar a felicidade da gente na mão de ninguém, não, gente. A gente tem que ser feliz sozinha, com outra pessoa, com o marido, entendeu? É porque tem pessoas que acham que só podem ser felizes se tiver aquela outra pessoa do lado. Não, gente, não, não. A gente ama sim, a gente ama a outra pessoa, mas antes de amar qualquer pessoa, você tem que se amar. E isso a Japa não tava errada, não, viu? Ela falou certinho. E eles falaram que tinham muitos bens, né? Será que tem mais coisa do que o que a gente sabe, gente? Será? Ela falou que o filho dela era louco por ele e que não tava mais se dando, né? E que tavam levando o relacionamento, empurrando com a barriga há muito tempo. E eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Ele fingiu um choro, gente. Um choro mais falso do que cédula de três reais. Comentem aqui o que vocês acharam do choro do Danilo. Eu não achei aquele choro muito verdadeiro, não, viu, gente? Eu fiquei meio assim com o pé atrás. não tô aqui pra mentir, né? Estou aqui pra dar minha opinião. Ela tentou falsar um choro, mas não saiu nada. Ela deve ter pensado não, vou ficar na minha porque não tô conseguindo chorar. É isso que eu falo. A pessoa se enche de filho pra ganhar visualizações, acha que o YouTube é pra sempre, acha que casamento é pra sempre. E aí, né? O que aconteceu? E lembrando, gente, que tem muitas pessoas que têm um relacionamento que são fakes, né? Que na frente das câmeras são uma coisa e por detrás são outras que você não sabe o que que acontece por trás dos bastidores. Não é verdade? Aqui pra nós. Eu sempre achei o relacionamento da Japa com ele muito frio, entendeu? Tipo assim, tentavam até ser próximos, mas via que tinha alguma coisa ali que não se batiam. Eu não sei se é porque é o jeito deles mesmo, não sei. Queriam falsar uma coisa que não tava legal, né, gente? Mas aquele vídeo deles, gente, eu tô com a pulga atrás da orelha porque eu não senti muita firmeza, sabe? quando a pessoa abre vídeo tentando forçar um choro que não existe. Já fico, gente, de orelha em pé. Fico, não... Fico de orelha em pé. Por quê? Porque pra que que a pessoa vai forçar um choro que não existe? Pra que isso? Ontem... Ontem não, desculpa, gente. Antes de ontem ela postou a foto da filha da família Jeito Louco de Ser, né? A bebê mais nova junto com a dela e perguntou se as pessoas achavam parecidas. Gente, é muito parecida, sabe? A cara da menina de uma é da outra. E tem um... Uma... Ah, desculpa. A afemaria, gente. E eu me engasgando aqui com cuspe, gente, mas não é veneno não, viu? Tem gente que vai dizer Ah, Gostinha, tá se engasgando com veneno, mas não é não, viu? É porque eu fico doida pra dar notícia, gente, e acabo que me atrapalho. Então, são muito parecidas, gente. Tem uma foto do Danilo com a filha da família Jeito Preguiçoso de Ser que eu fiquei... Achei muito parecido, gente. Achei bastante parecido, né? Que coincidência. Não tô... Não tô deduzindo nada, não, viu, gente? Só tô dizendo que são parecidos, sim, tanto que a menina é idêntica. É idêntica à outra. E eles tentaram frisar naquele vídeo várias vezes que não tinha sido por causa de traição, nem pela parte dela e nem pela parte dele. aí eu pergunto pra vocês por que que precisam dizer várias vezes frisar uma coisa que a gente já ouviu. Fiquei sem entender. A Pri, né? A mulher do bar colocou lá no Instagram dela uma nota também falando sobre a separação do Danilo e da Japa Ximenes. Vamos esperar, né, gente, a cena dos próximos capítulos. E lembrando que ela falou que não teve briga, né? Que sentaram, conversaram e viram que não dava mais. Vocês acreditam nisso, gente? Eu não acredito, não, né? Vamos ser sinceros. Pois é isso, gente. Termina daqui o vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha, gente. Se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.